E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado a todos pelos 516 mil inscritos, 1 aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis, então bora lá reagir às batalhas do Dudu. Mas você tá com um problema de dicção? Ó que diavidade tá fraca, quer umas minhas? Mano, isso é um saco. Eu tô sem vontade até de batalhar, cê foi tão chato que eu tô até sem vontade de ficar no lugar. Mas isso é um fardo, hoje eu tenho que ganhar do pato. Isso já é tão simples quanto uma matemática básica fora da caixa não tem. Um mais um é quanto no espírito santo se for Dudu e CH é igual a ninguém. Por que? Você precisa ouvir, ô. Nem sei se eu tô aqui, o MC aqui que nunca é campeão. Quer contar mérito de seletiva de novo? Eu sei que hoje cê vai comer na minha mão. Tirei na seletiva. É a do A, CH, tirei na seletiva. Vamos ver esse ano. Vamos ver esse ano. Vamos, 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 vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? É, amor, eu vou matar. Vamos, vamos, vamos ver, quero ver. Só não! Uou! 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 Aê, aê, irmão, meu aliado, tu é fraude. Demorou falar até desse quarto fraude, mas vou te falar parceiro, você não me engreza. Esquece o quarto, sou cavaleiro da doze escasa. Elevando o meu cosmo ao máximo e te ganhar aqui eu creio que vai ser fácil. Esse cara aqui é um babaca, tá querendo cobrar? Sérgio Moro do Rap Capixaba Você é juiz? Agora eu creio que vai ser o seu prim E hoje o mundo é cruel Juiz é Deus e eu creio que ele tá lá no céu Por isso você é um idiota Deus é o juiz, eu sou o promotor da sua derrota Se acha que eu vou falar de seletiva Tudo com hip hop e eu creio que não combina Sabe por que, parceiro? Você tá sozinho? Deixa o seu ego falar nesse caminho Esquece seletiva, alinhado Hoje eu te espanco e começa a saga, um novo legado A também aprender com a oportunidade Essa vida também eu creio que é cheio de dificuldade Você vai perder para mim, Dudu Eu te acerto a distância Se é agarrar não, te tirou da seletiva Ele já foi pra cima, disse o moço Aí esperança, porra Será que você tá entendendo Que isso não vai ser perdoado Acabei com sua esperança Perdeu pra sua arrogância, você vai ficar desmotivado Você acha que vai me ganhar? Suave, parceiro Você nunca vai adiante Escutar esse merda falar Preciso voltar no tempo e escutar meus funk Porra, você é muito fraco, parceiro Por isso agora você vai perder É hoje Você não é o pose do rodo Te tirei da cena De cáprio Para de pose Porra, deixa eu te falar Por isso, Dudu Você é uma fraude Quero ver se você é Sem os seus fãs clubes de internet É ser na undercloud Jogou na cara Jogou na cara Não deixava nunca Essa é a história do ano que de chavava Paguei de machado Paguei de machado A não deixava Essa é a história do ano que de chavava A não deixava A não deixava Nasci no 12, 12, filho Eu sou de Sagitário Eu sou ceia de olho É 12, flecha desse otário Então, você é um arrobado Você paga de monstros esse ar E hoje eu falo Vai pro armário Ei, não vem com essa deseletiva Nem tirar minha esperança, mano Porque isso é um saco Sabe por que me desmotivou? Se esse é meu inimigo Acho o nível de hoje muito fraco Ei, eu tenho medo Que se é a underground Você só grita Você é a underground Então, se lembra das batalhas cruel Na minha época não tinha chororô de 4 round Ei, mano, mano No ano, plano, ano Esse ano, se estivando As batalhas eu te matando Você tá falando até de avançar Mas enquanto sem gatinha Eu já tava voando O prazo é muito curto pra eu te explicar O que é uma batalha de vitória Eu perco a CH Mas então, melhor se reparar Neste ou não, não mata fome Nem faz homem Pode ir pra VH Você vai ser pra quem tem Você tem Dudu Spot Igual Saddam Hussein Mano, você é mais fraco Que seus inimigos, mano E se quiser chamar os amigos Pode vir mato também Você arrumou briga Sempre calmo, mano E você arrumou briga Jay Aluf te matando Com a levada camomila Na verdade, mano, calma aí Você sabe que agora eu mato você Gelado Então fica frio, aí Acabo contigo na construção 70 só que você luta Segue que você não banja de promidação Relaxa que gelado sempre eu tô Faz menos 15 aqui no Palo Sul Com aquele flow camomila Eu te indico sativa Pra ganhar do Dudu Eu mando a rima O meu flow é sempre opióide O seu da mão é tipo uma morfina Mas o meu vici é igual mescalina Vende na boca igual cocaína Enquanto os emissos que é só flow Não dá show Toma um palco no assunto é rima Meu, 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 meu Outro sai com dano Quem é um bando? Eu tô andando Enquanto eu tô em campo Nocauteando tipo mortal Combati Melhor explicar Eu não entre em combate So devo orar A distância eu mato Me adapto a qualquer lugar Isso aqui é só uma instância Eu já pretendo me mudar Já que os MCs estão tão habituados A olhar pra plateia, fazer qualquer coisinha e gritar Então, aqui é bem difícil, eu sou tipo um míssil Radiando, mas sei que uma hora eu paro Mas só quando eu estiver lá na construção terrestre Quando eu estiver muito longe, e os foguetinhos aqui vão estar no ralo Então, melhor você não ter propulsão, é bem diferente Acho que seu combustível é detergente Não sou polícia, meu trampo não é detergente Me chamaram até de novo, me chamaram insurgente Eu não sou determinado como os outros MCs Mas não sou talentoso como os outros MCs O problema é de ser como os outros MCs Te colocam na bolha, eles nem chamam eu de MC Marcos responde, certo? Tudo no seu nome, Marcos Geral, com a mão pro alto, geral, geral, geral Aê, geral passando a vibe, rapaziada Parece que tá todo mundo burro Isso, levanta a mão aí, levanta a mão aí, crono Vem, 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 vem Na próxima vez que vem esse beatbeer Na próxima vez, o beatbeer Vamos lá, vamos lá Se tu homem essa cultura, como eu homem essa cultura, grita RIPPE RAPE! RIPPE! RAPE! Se tu homem essa cultura, como odeia a ditadura Diga a ele, não diga a ele, não Vem, vem Já que você não é tipo como os outros MCs Mas no final, quando vê o marco, você se perdeu Engraçado me ver que você é tão diferente Mas tá batalhando aqui na mesma roda que eu Você pode falar tudo o que eu tô falando Pra ser sincero, seu egoísmo é uma prepotência Acabando com o tipo, meu rap não é doença E o meu rap é cura pra essa síndrome de prepotência Você pode mostrar pra você Ou pra falar Você sabe que seu verso não me fere Você tá com a imortalidade com o corpo do Kronos Eu matei o Kronos e verei chefe do IML Você não conhecia essa parada Tá ligado, mano, que agora é aliado Só que quando você vai a vida sem cabeça Meu amigo, não precisa de suicídio Você já tá decapitado Ou você pode achar que isso é a Hydra Você tá ligado, mano, que sua rima é muito velha Você pode ser a Hydra, eu corto sua cabeça Tipo um açougueiro, meu amigo, e depois mato todas elas Ou você pode se transformar em clone Pra ser sincero, eu tô tipo um ciclone Ele não é do Flex, tá ok, tá ok Meu bonde da favela é o bonde da Oakley Não sei se você pega o que eu tô falando, mano Pra ser sincero, agora você rima é muito fraca É tipo o bonde da Oakley, o bonde da Gangsta Meu amigo, eu sou o Marco, que é uma rima que te marca Terceiro! 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 Terceiro round, rapaziada Vocês pediram então Se pedir o melhor vai Se ele tiver vibe E dois, aturado Alvarim, verdadeiro! Terceiro! 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 Terce É verdade, é verdade, é verdade É verdade, é verdade, é verdade Quero ver, mata ele, porra Não me estressa Cê falou a best, só falo a merda Não importa quanto time, é sem providência Que eu sempre entro na hora certa Independente de roda ou lugar, se acha melhor É questão de se achar, é uma questão Você sempre sabe que eu tô aqui Enquanto você tá batalhando e eu nem sei onde você tá Ou esse nível é tão incrível Como você acompanha, se apanha junto com o beat Uou, voltou no meio do kit Eu tinha uma quebrada tão forte que cê achou que era o repeat Ou não, era só tudo rimando Isso são quatro versos, mano, isso é prepotência De verdade, cê quer ver o que é potência Se eu botar o pé no acelerador, cê sai dessa cidade É verdade Tá ligado, mano, que agora não embrasa Você realmente tem a total convicção Que quer falar de potência logo comigo, o piloto da NASA Ou você não vai roubado de páscara Tá ligado, mano, que agora Marcos não entende Até porque o meu freestyle tá muito além da NASA Mano, tô a passos a sua frente Você não tem potência, meu mano, você não é foguete Até porque cê sabe, cê não é um freestyleiro Você pode se achar o cara, mas foda de tudo Eu sou Sputnik, pô, eu que cheguei primeiro Se é Sputnik, cê chegou primeiro Na 12, eu vou te explicar como é que é Se é piloto da NASA, os melhores gente passa rápido E se eu tô de XRE Se eu tô de naveira é melhor cê nem brotar Porque se o baile tá comendo Eu e o coro tá dançando Marco tá falando merda, mas tá lá pra baforar Tá ligado, pode pá E o cara chega assim, só tá lá pra afilar Você pode falar, mandou em banco G.R.A. eu sou foda, empinar baco do pé no banco Hã, hã, empina a moto com dois pés no banco Dudu empina a moto com os dois pés nessa cara Eu tava com o coração Enquanto vocês iam perguntando se tinha um lão de cinco e era da rara Então o cara não tá Dudu se tá marcando de toque que a roupa é outra rapaz Porque o pavo é bem indiferente Então é melhor você não pagar de pagoezinho Porque é da ponte pra cá Eu passo pegar minha mato mano Não importa meu amigo Eu tô passando nessa porra Faço drift até a lama Você falou tá mais pra motoqueiro fantasma Seu corpo pega fogo você vira combustão espontânea Ou você pode falar tudo que eu tô falando Pra ser sincero mano Então olha esse oriente É tipo motoqueiro fantasma Você é um motoqueiro Eu sou um fantasma E cê sai da minha frente Motoqueiro sem plazca Pistola com lumeração raspada E aquele famoso cara que passou pegando chama Botou fogo na sua casa E a policia até hoje não viu nada Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Todo futebol é pior que seus amiguinhos Então se você quiser me trombar Arruma confusão comigo Se sua verdadeira melhor é só si Pode botar fogo dentro da minha casa Não importa porque cê sabe que eu não entendo as paradas que você mana Você fala um monte de merda só tenho clóbulito Eu sou superação bota fogo eu virei nego drama Então a minha rima é partida É tipo negro dama destruir a minha casa Foda-se eu tenho o oroge pra me dar várias camisas Ei, ei, ei Meu folclube não deixa de ser cuzão Pra quem já morreu há anos isso é brinquedo de diversão Ei, vem entrar no parque, aguenta o barque Que cê não tem altura quando assunto é ataque Ei, cê pode ver, tá com essa de estressar Cê treinou pra caralho, mas sempre é foda de me ganhar Três meses sem batalhar E todas as vezes que eu botei meu nome na lista Eu botei você no seu lugar O meu filho é um lugar que eu te falo Mas deixa eu te falar Por isso cê não vai passar Porque minha rima é em praça Única pessoa que me coloca no lugar é dona Lede Ela tá em casa Por que que eu me lembro, mano, agora eu não acompanho Então agora, mano, cê fica sozinho Virei sua mãe desde quando Te ganhei e te botei no seu cantinho É nessa daqui que você perdeu Agora eu tenho que nessa você tá sozinho Me botou no meu cantinho Mas eu sou sábio dos seis caminhos Ei, eu sou sábio dos seis caminhos Mas sabe que agora tudo vai mudar sua rota Se é dos seis caminhos Eu vou te explicar Eu sou eixo trancarrui Dessa aqui não vai passar Então rapaziada, o que foi a reação das batalhas do Dudu Se inscreva no canal Ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelos 516 mil inscritos Sumo aos 600 mil inscritos, rapaziada Tamo junto, é nóis E deixa nos comentários Top 5 ou Top 10 MCs que você mais gosta Tamo junto, é nóis E meu solo HDQ E meu solo HDQ